Isso aqui foi sonho, rapaziada. Sonho que a gente realizou. Mano, demorou, rapaziada. Demorou pra caramba, mas a gente chegou, mano. Assim como todo sonhador chega, nunca desista dos seus sonhos, molecote. Ó o bolinho, foi a gira, mano. Mano, os dois carros é meu, mano. Os dois carros quitados, pai. Nossa, mano, cê é louco, dá vontade de chorar, mano. Dá vontade de chorar mesmo. Cê é louco. Foi mal aí, galera. Salve, galera. Firmeza Total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, a gente tá começando o vídeo é um pesado. E dessa vez, mano, viemos com o Polo e o Voyage aqui no lugar gravar um clipzão, mano, de merecimento aí. Tipo assim, acredite no seu sonho, mano. Dependente de onde você vem, independente de onde você esteja agora. Você pode chegar assim como eu cheguei. E hoje eu tô aqui, mano. O Voyage tá ali atrás e vocês vão ver como ficou. Mano, não sai do vídeo. Vamos estralando um like. Vamos bater uma meta de 500 likes nesse vídeo pra fortalecer. Falei que eu ia vir com a reforma do Voyage e vir, mano. Pesado. E finalizamos. E trouxe aqui pra fazer o clipe. Tô aqui com meu pai, mano. Meu pai tá ali, ó. Ele que reformou tudo o Voyage. E, mano, esse aqui é o Voyageira, mano. Ficou desse jeito, rapaziada. É, rapaziada. Vocês viram aí como ficou? Só tem o clipzão. Mano, a reforma foi feita em casa mesmo. Foi feita pro meu pai. E o carro era do meu pai. Então a gente reformou. Ele ficou no meu pai. Quantos anos ficou, pai? 20. Mais de 20 anos na família, rapaziada. E desde quando eu comecei como primeiro carro, ele tava todo bagaçadinho. A gente restaurou ele do chão. Fez a sualha, fez parte de lataria, fez parte de tapeçaria por dentro, parte de banco, parte das coisas ali. Fizemos tudo. E o resultado da pintura aí ficou muito top. Meu pai que fez tudo na garagem. E, rapaziada, mano, o carro ficou novo. Ficou top demais. Então é isso aí, rapaziada. Acredite no seu sonho, independente de onde você veio, mano. E aí, pai, o que você achou da reforma? A reforma, mano, muito top. Eu não imaginava que eu ia fazer uma reforma assim. Porque eu nunca tinha reformado um carro. Entendeu? Eu nunca tinha pintado. E fui devagarinho, fui buscando algumas informações e consegui. E tá aí o carro. O carro que o Gabriel sempre sonhava de dar um trato, dar um marro. Às vezes a gente não tinha um dinheiro pra pagar um funeiro. E eu fui fazendo devagarinho e tá aí o carro. E vocês viram mesmo como a gente começou. E a gente tá mostrando. Entendeu? Então, fico muito contente e agradeço a vocês tudo por seguir meu filho, o Gabriel, aí. E de coração. Valeu! Então é isso aí, rapaziada. O processinho do Voyage ficou top. O pai falou aqui um pouquinho dos processos que aconteceu. A carreira dele. Naquela época lá, a gente não tinha muito dinheiro pra tá fazendo as coisas no carro. E agora a gente finalizou, mano. Tudo que foi feito no carro aqui, mano, tudo novo, tá ligado? Tudo novo. Rapaziada, sempre tive o sonho, mano, de deixar ele assim, tá ligado? Demorou pra caramba. Vou falar pra vocês que não foi do dia pra noite. Não foi, rapaziada. Demora. Todo sonho assim, como a gente que é pobre e a gente quer realizar um sonho, mano. A gente demora mesmo. Mas a gente consegue. Não pode desistir. Fizemos muita coisa aqui dentro. Fizemos o teto. O carro tá novo. Zero demais. E é isso aí, rapaziada. O Paulinho tá aqui também. Uma conquista também que a gente realizou aí. Também há pouco tempo também. Nunca imaginei que eu ia chegar em dois carros. Rapaziada, é fora do meu comum, entendeu? Porque, tipo assim, pra falar a verdade pra vocês, eu não tenho condições. Tipo assim, não tinha condições de ter dois carros, mano. Não imaginei que eu ia ter. E aconteceu, mano. Sonhei, busquei, corri atrás, mano. E consegui realizar. Tô com os dois carros reformados, mano. O carro aqui é novo. O outro carro reformamos agora. E tá top, mano. Tá top. A gente vai fazer um rolezão, mano. De polo e voyagem. Pra vocês verem. Eu vou falar pro meu pai sair com o carro aqui, mano. E passar aqui por nós. Só pra vocês verem o resultado, mano. Que ficou. Olha esse capizão. Muitos que tinham dúvida aí, ó. Isso aqui foi sonho, rapaziada. Sonho que a gente realizou. Mano, demorou, rapaziada. Demorou pra caramba. Mas a gente chegou, mano. Assim como todo sonhador chega. Nunca desista dos seus sonhos, molecote. Ó o polinho. Voyageira, mano. Mano, os dois carros é meu, mano. Os dois carros quitados, pai. Nossa, mano. Cê é louco. Dá vontade de chorar, mano. Dá vontade de chorar mesmo. Cê é louco. Foi mal aí, galera. Mas é foda, mano. Só quem trabalha em mercado, mano. Trabalha na correria sempre pra realizar um sonho. Sabe o que é que eu tô falando, mano. Então, mano. Foi mal aí, mano. Muitos não vão entender, mano. Mas isso aqui é um choro de felicidade, mano. Que eu cheguei também, tá ligado? Olha aí, mano. Eu cheguei, mano. Consegui chegar, velho. Consegui chegar, mano. Cê é louco, velho. Sem palavra mesmo. Isso daqui foi sonho, mano. Demorou, mano. Demorou. Sonho desde quando eu bati meus 18 anos lá, tá ligado? Eu tive esse sonho de realizar. E, mano, realizei, velho. Nem acredito. O Viajinho tá reformado, mano. Reformado. Meu carro aqui. Muitos vão falar. Pô, mano. Cê fica luxando as coisas. Não é, rapaz. Eu tô mostrando pra vocês. Mano, que tudo é possível, velho. Basta você acreditar no seu sonho, mano. Acredite e corra atrás. Aí o Viajinho. Muitos vão falar. Então, rapaziada. É isso aí, mano. Então, segura o clipzão do carro. Que eu vou soltar aqui, mano. Clipzão top. Voyage e Polo. E é isso aí, mano. Acompanha o vídeo. Rapaziada, a gente vai parar ali na frente ali, mano. E a gente vai colocar os dois carros. Frente a frente, mano. Frente a frente, tá ligado? Parar ali na frente ali, moleque. Rapaziada, então eu tô aqui, mano. Nesse lugar com meus dois carros. O Voyage e o Polo. E é isso aí, rapaziada. Nunca desisto do seu sonho. Depende de onde você veio aí. Falei que eu ia realizar a reforma do Voyage, mano. A gente conseguiu realizar. Então, isso aqui, velho. É sonho. Isso aqui também é sonho. A gente realizou. Meu pai que fez toda a culinaria do Voyage. Falei pra vocês que eu ia reformar ele. Acho que muitos não acreditaram lá no canal, né, mano. Muitos ficaram em dúvida se eu ia mesmo fazer. Se eu ia mesmo fazer as coisas que eu tava prometendo e fiz. Falei que eu ia trocar o volante do Voyage. Naquela época fui troquei. Falei que eu ia fazer os bancos. Fiz. Falei que eu ia colocar a roda orbital no Voyage. Coloquei, mano. Falei que eu ia fazer a reforma. Informei. Então tá aqui, mano. Dois carros. E é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo de albezado. Espero que vocês curtam pra caramba. Vamos bater uma meta de 500 likes, mano. Pra fortalecer. Compartilhe o máximo pras pessoas, pros seus amigos aí. Que curtem essas evoluções na vida, rapaziada. Então compartilhe o máximo aí. Deixa muito like. Compartilhe. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. Vai receber todos os vídeos novos. E a gente vai fazer um flipzão aqui dos meus dois carros. E tipo assim, era impossível pra mim. Só que eu consegui, velho. Tipo assim, um impossível não existe. Quando você corre atrás, acredita, mano. Então é isso aí, rapaziada. Tamo aqui com dois carros. Mas vem um flipzão agora. A gente vai soltar um flipzão. Do Polo de Voyage. E é isso aí, rapaziada. Vamos acompanhando. Deixando o like. Obrigado por tudo mesmo. Por estar acompanhando sobre os projetos aí do Voyage. Os projetos do Polo. A gente é meio louco nos projetos. Mas a gente faz. A gente sonha, vai lá e faz. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. E acompanha o flipzão, mano. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido, mano. Batemos 12 mil inscritos também. Só tenho a agradecer a todos que fortaleceu essa caminhada. Muito obrigado por tudo, mano. E falamos que a gente... Eu tinha falado que a gente ia fazer um vídeo do Voyage e o Polo junto. Então a gente veio no lugar para gravar e ele está aqui, mano. Obrigado por tudo mesmo, sem palavras. 12 mil inscritos e vai vir muito mais. Vai vir muito mais projetos por aí. Só agradeço, mano. Tamo junto. E esses daí são meus carros de 2020, mano. Voyage reformado quadrado 1985 e Polo 2008 1.6. Carrinho top, completaço. E é isso aí, mano. Vai vir muito projeto ainda. Eu estou pensando mais para frente em colocar roda. Vai vir muita coisa. Então é isso aí. Tamo junto. É nóis e fui, mano. Muito obrigado por tudo, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.